E olha, a empresa que está vendendo os ingressos do show do Gustavo Lima em setembro pode ser multada por não vender ingressos meia entrada. A Patrícia Piazza está de volta agora para explicar para a gente. A multa é alta, Patrícia? Pois é, Marcelo, meia entrada que é lei, né? É uma questão de respeito até quem gosta do Gustavo Lima, que vai ao show. E quem vai dar esses detalhes para a gente aqui, inclusive o valor da multa, é o presidente do PROCON Goiânia, Giovanni Alcântara. Bom dia para o senhor. Conta para a gente o porquê dessa notificação, o que está acontecendo e qual a punição que essa empresa pode receber. Bem, a preocupação da prefeitura e do nosso prefeito Rogério Cruz é de garantir a relação saudável entre o consumidor e os fornecedores, no caso, os donos do show. Então, nós não podemos admitir que a lei não seja cumprida. Nós temos uma lei estadual, que é a 12.355 de 94, ou seja, não é falta de conhecimento, que garante que todo show, todo evento que venda ingresso tem que disponibilizar ingressos para pessoas que têm carteira de estudante, para portadores de doenças e os casos preferenciais. E no caso desse show, dessa venda, não estava sendo disponibilizado isso. Então, vários consumidores reclamaram no PROCON e nós fomos lá justamente para defender os consumidores. E chegamos lá e percebemos que era verdade realmente essa prática e nós notificamos o escritório do cantor para que eles, num prazo de 20 dias, possam explicar o inexplicável, né? Por que que fez isso? Porque eles têm ciência disso. Então, nós damos prazo e depois o nosso departamento jurídico vai analisar as respostas dele, conforme a resposta vai ser aplicada uma penalidade, que varia de R$ 800 até R$ 10 bilhões, dependendo da infração, dependendo do porte do empreendedor e tudo. A empresa que foi notificada é, então, o escritório do cantor Gustavo Lima e não a empresa responsável em vender os bilhetes? Não, é do próprio cantor. O prazo que eles têm para poder dar uma notificativa é de qual prazo? 20 dias. 20 dias. E o que diz a lei? Existe um limite também para essa questão da meia-entrada? Não, ele tem que disponibilizar a meia-entrada para quem for lá comprar. Agora, a gente teve um caso recente também, esse não é o único caso, né? Do show do Guns N' Roses, onde teve ali também uma prática diferente, onde era oferecida a meia-entrada, mas com a questão do alimento não-perecível, né? A pessoa daria o alimento não-perecível, mas, na verdade, tinha um preço... Ou seja, essa prática tem sido comum, infelizmente? Sim, infelizmente, no Brasil, as pessoas insistem ainda em fazer a coisa errada, apesar da legislação ser bem clara, que não pode ser feita. A lei é clara? Claríssima. Tá certo, e agora pode denunciar quem passou por isso, que está sentindo que está se sentindo lesado ali, pode denunciar? Procon existe para defender o consumidor. Então, se ele quiser fazer a denúncia, como muita gente já liga, liga no 3524-2942 e 3524-2936, que nós mandamos imediatamente, como foi feito o caso dessa venda de ingresso. Tá certo, muito obrigada, Marcela. Eu que agradeço. A denúncia, ela é importante, né? Direito do consumidor, todo mundo tem que saber o seu direito ali. Se existe a meia-entrada, ela tem que ser cumprida, Marcela. Patrícia, eu queria saber só uma informação com relação aos ingressos para jogos de futebol. Os clubes aqui em Goiânia praticam muito a meia-entrada para quem está vestido com a camisa do time. Isso pode? Pode. É um plus que eles fazem, para poder incentivar a presença do público, sem problema. Maravilha, então. Obrigado, Patrícia. Obrigado também ao nosso entrevistado do Procon Goiânia pela participação aqui no Balanço Geral. Amanhã.